Bom dia, pessoal! Vamos fazer um vídeo aqui para achar a lei da velocidade, um tópico da cinética química. Para quem não faz parte das nossas disciplinas, essa é uma questão que foi colocada em prova, e se você olhar pelo tamanho e pela tabela com vários números, assusta logo de cara. Então se a pessoa não treinou, não foi atrás de resolver alguns exercícios para errar antes, ter dúvida, e estar vendo isso pela primeira vez em prova, é nada mais natural do que ela sentir medo. Mas vamos mostrar como é simples, assim como os exercícios que nós tentamos resolver em sala de aula. Depois de ler isso aqui, você vai entender que o que ele quer é a lei da velocidade. Então, na verdade, ele te mostra uma equação, a reação aqui de uma espécie que tem um bromo, certo? Ela está balanceada, e essa reação aqui, ela acontece em uma certa velocidade, em uma certa taxa, alguns livros chamam de taxa. E se você fizer experimentos, você pode montar uma tabela. Então a primeira coisa que você deve perceber quando vai trabalhar com essa parte aqui, é que tudo é experimental. Então, por exemplo, o que é que está dizendo aqui nessa tabela? A concentração é maior por litro de cada espécie reagente, ou seja, só dessa galera aqui, ó. Porque a gente sempre trabalha com o que a gente vê desaparecendo, e não com o que a gente vê que está formando. Muito mais fácil você perceber o que está sumindo, tá? Então aqui eu tenho as concentrações de cada reagente. Mas qual a concentração? Isso aí você é no laboratório que vai decidir. Vamos supor que você estava no laboratório e você fez uma primeira... Primeiro experimento, onde o seu resultado foi esse aqui, ó. Você usou 0,1 mol por litro desse, certo? Aí reagiu com quem? Com esse aqui. Também você usou 0,1 mol por litro. E você decidiu usar também 0,1 mol por litro desse reagente. Misturou tudo. O que é que vai dar? Vai dar esse daqui. Qual a velocidade que isso vai acontecer? Com que velocidade? Se você misturar essas quantidades, a velocidade vai ser essa. Mas aí você decidiu em um outro momento mudar a concentração de algum deles. Então você lavou tudo, tá? Começou tudo de novo. Então eu vou misturar esse, mais esse, mais esse. Para ver se vai chegar nesse lado aqui, nos produtos, com uma velocidade maior ou menor. Você vai ter alguma alteração. Que tipo de alteração a gente está fazendo aqui? Das possíveis, né? Concentração dos reagentes. A gente pode alterar a velocidade de uma reação pela concentração dos reagentes, temperatura, o uso do catalisador e a área de contato. Aqui nós estamos testando a concentração dos reagentes. Então o que é que está acontecendo aqui? Você vai mudar o que? A concentração só desse rapaz. Entenda. Agora eu estou no experimento número 2, tá? Agora eu vou misturar lá na minha vidraria. 0,2 mol por litro desse, mais 0,1 mol por litro desse, mais 0,1 mol por litro desse. Misturei tudo. Com que velocidade isso aconteceu? 2,4 vezes 10 a menos 3, tá? Então perceba o seguinte. Houve alguma alteração na velocidade? Quando eu alterei a concentração só desse rapaz aqui? Houve. A velocidade foi dobrada. Certo? Então é isso que você tem que compreender. Compreendendo isso você já está indo bem. Aí eu joguei tudo fora, lavei a vidraria e misturei novas quantidades. 0,2 mol por litro desse, mais 0,3 mol por litro desse, mais 0,1 mol por litro desse. Está vendo que é diferente? Daqui para cá eu mantive, daqui para cá eu alterei, daqui para cá eu mantive. Quem foi que eu alterei agora? Eu só alterei esta espécie aqui. Houve alguma alteração na velocidade? Novamente você percebe que houve uma alteração na velocidade. Aí se você decidir fazer um quarto experimento, jogou tudo fora de novo, lavou, secou, volta a misturar as coisas. Aí você volta a misturar 0,1, 0,1 e agora você vai mexer em quem você ainda não tinha mexido. Você alterou, você alterou só o desse rapaz, 0,2. Houve alguma alteração na velocidade? Houve. Está aqui um novo valor de velocidade. Beleza. Então você tem uma tabela montada aqui de experimentos que alguém fez e você tem que determinar a lei da velocidade. A lei da velocidade geralmente ela é o quê? Ela é o Vzinho, forma de Mi, você pode botar o V, uma constante, vezes a concentração de todos os seus reagentes. Quem são os meus reagentes? Professor, eu acho que tem algo errado. Aqui tem 5, era para ter 5 aqui em cima. Você vai ver por que você não pode fazer isso daqui a pouco. Os números que ficam aqui em cima, eles são os números obtidos a partir do experimental e não do que está na equação. Então que números nós vamos colocar aqui em cima? Nós vamos ver agora. Eu vou primeiro escolher apenas um reagente que vai sofrer alteração. Para isso, os outros devem permanecer constantes. Então se eu comparar o primeiro experimento com o segundo, você está vendo que o único reagente que sofreu alteração foi esse daqui. O que aconteceu com ele? Eu dobrei a concentração dele. De 0,1 para 0,2 foi duas vezes maior. Então, quando eu dobrei a concentração desse reagente, o que foi que aconteceu com a velocidade? A velocidade também dobrou. Então, quando eu altero esse reagente, a velocidade altera na mesma proporção. Então, na análise só desse reagente aqui, como que vai ficar? Br3 Br3 Br3- Deixa eu colocar errado aqui, né? Ela está diferente aqui da equação, mas não tem problema. Vamos olhar então só para esse aqui para não ter problema, tá bom? Br3- Isso aqui não vai influenciar no nosso objeto de estudo. O que é que vai acontecer? Você tem velocidade sendo alterada pela sua concentração. Então você faz a seguinte análise Um jeito estilo macete de anem Mais simples que existe para você Perceber essa alteração é o seguinte Vamos escolher aqui um número, por exemplo, qualquer Um número qualquer Eu vou escolher o 2 Vou escolher o 1 porque não vai ter alteração em nada Vou escolher o 2 2 é igual a 2 Aí vocês estão dizendo, poxa vida, o que isso tem a ver, né? Vejam só Se eu altero isso aqui duas vezes Isso aqui também altera duas vezes Então concorda que se eu multipliquei isso aqui por 2 Esse aqui também multiplicou por 2 Como que eu faço para deixar esses aqui iguais? Se eles são iguais, eles estão elevados a números iguais Qual o número que está elevado aqui? Se não está aparecendo é porque é o número 1 Então aqui em cima tem 1 e aqui em cima tem 1 Então aqui vai ter 1 Só que não precisa você colocar Mas para não ter problema com a escolha da sua resposta Para você não se confundir Não tem problema colocar também Não é proibido colocar Só não precisa Agora vamos analisar quem? O BR Onde foi que o BR foi alterado? O BR foi alterado aqui, ó Do experimento 2 para o experimento 3 Aí eu te pergunto Houve alguma alteração do experimento 2 para o experimento 3 Aqui? Não, ó 0,2, 0,2 Aqui, 0,1, 0,1 Então eu vou poder analisar só o BR Porque só ele foi alterado Ok? Então vamos lá Vou colocar bem aqui Analisando o BR Não sei por que eu estou falando BR O que é que acontece com a velocidade Quando eu mexo no BR? Do experimento 2 para o experimento 3 O que foi que eu fiz com ele? Eu aumentei 3 vezes, ó Certo? O que é que aconteceu aqui com a velocidade? Se você fizer as contas A velocidade também aumentou 3 vezes 3 vezes 2,4 Vai dar aproximadamente 7,2 Então é proporcional Toda vez que eu dobro Ou eu triplico Ou eu quadruplico Aqui também vai dobrar Triplicar Quadruplicar Na mesma proporção Então o que é que isso quer dizer? Aumentei 3 vezes aqui Aqui também aumentou 3 vezes Se eu estou dizendo que esses números são iguais É porque eles também estão elevados ao mesmo expoente Né? Então aqui em cima também vai ser 1 Ou seja, na lei da velocidade você vai colocar 1 Belezinha? Tá faltando alguém? Tá faltando o hidrogênio Então vamos pegar dois experimentos para comparar Onde apenas o hidrogênio sofreu alteração Os únicos que a gente pode fazer isso É o experimento 1 E o experimento 4 Por que é que eu não posso fazer o experimento 1 para o experimento 2? Porque aqui o hidrogênio não sofreu alteração Quem sofreu foi essa espécie Por que é que eu não posso fazer do 1 para o 3? Porque o hidrogênio continua sem sofrer alteração Quem sofreu alteração aqui foi tanto esta espécie De 0,1 para 0,2 Como essa espécie aqui De 0,1 para 0,3 E entre o experimento 1 e o experimento 4 Esse daqui permaneceu constante Esse daqui permaneceu constante 0,1 para 0,3 0,1 E aqui 0,1 para 0,2 Olha o que acontece Quando eu dobro Essa concentração A velocidade vai sair de 1,2 para 4,8 De 1,2 para 4,8 Se você quiser descobrir quantas vezes isso aqui foi alterado Você bota na calculadora 4,8 Dividido por 1,2 Então você vai ver que isso daqui, daqui para cá aumentou 4 vezes Dobrei a concentração e a velocidade quadruplicou Então o que é que vai acontecer aqui? H+, a velocidade com relação a esta concentração de H+. Como que fica? Eu dobrei Essa Desculpa A velocidade aumentou 4 vezes Quando Eu dobrei a concentração Me diga uma coisa 4 é igual a 2? Não Como que eu faço para tornar esta igualdade verdadeira? É só eu elevar esta 2 A Segunda Então aqui também vai ser 2 E lá na lei da velocidade vai ser 2 Então você tem Velocidade é igual a K Essa espécie, essa espécie E essa espécie elevada a 2 Aí por isso que você marcaria a letra E 1, 1 e 2 Tudo bem? Um abraço para todos E aí E aí